A estrada Manoel Sousa, que é a principal ali no bairro Vale do Ipê, estava cheia de buracos a última vez que a gente foi lá. Não dava pra passar nenhum ônibus direito. Terceira vez que estamos lá comprando, porque tudo tinha prometido, melhorias. E aí, Rogério? Tô gravando aqui, gravando aí. Boa tarde, boa tarde. Segundo os moradores, as obras aqui na estrada Manoel de Sousa começaram... Mas olha, eu já assisti várias reportagens sobre causa de uma aumentação e certamente a gente pode dizer que aqui os moradores deveriam usar máscara. Porque a quantidade de poeira que você sabe aqui é na Paula, é muito, é uma nuvem de poeira. Só pra mostrar pra vocês, essa porta aqui é de uma igreja, olha a quantidade de poeira. Aqui no chão também tem bastante poeira. E conversando com os moradores, eles me disseram que essa é uma estrada bastante importante aqui do bairro. Liga o município de Duque de Caxias e também a rodovia Washington Luís. Tá passando um caminhão aqui agora e a gente vê, ó, o caminhão, o carro, sobe muita poeira aqui no bairro. Situação bastante difícil, que a gente acompanhou de perto a reportagem que a gente vê agora. A estrada Manoel de Sousa é uma roça importante para os moradores aqui do bairro. Nove da manhã e o Walter sai nesse horário pra ir pro trabalho. Sai de casa, anda muitos metros e já entra esse poeirão. Ah, o Walter, é o que você tá vendo aí, né? Todos os dias isso aí, isso aí, quando tá sol, é por ele. Não é que não é só, né? Você não tem como sair, você não tem como reclamar, você não tem como falar. O prefeito que vem aqui, vai te contar, que aí... O prefeito, sempre com isso aí, não muda nada. Há muitos meses atrás, a nossa lá na peste de um tempão, devido por lá, porque ela foi desviada, o buraco bateu, só ele até hoje pela gata de Deus. É muito buraco mais grave. Na primeira visita do RJ Pabó, em setembro, a prefeitura deu um prazo para, pelo menos, tapar os buracos. Então, nesse até novembro, a gente contém, por isso. Voltamos em novembro, e nada tinha se fez. É o trabalho aí, só uns 15 dias de manutenção, mas esse prazo também não foi subido. Bom dia, dá licença. Vamos conversar aqui com o passageiro, aqui do bairro. Dá licença, pessoal, bom dia, RJ Pabó. Como é que é viajar nessa construção da cidade? Viajar aqui é a maior dificuldade. A estrada toda furacada, chama eles, ontem vieram, fizeram um asfalto de 24 horas. Hoje a máquina está aqui porque vocês tinham montado. Ele vai sair no hospital aí, a estrada não chora as costas, tem um buraco. E quando chove? Pior é isso. Pior é isso, nem está de cara. Aqui nessa estrada passam muitos veículos de entrada. A gente vê o caminhão, ele vai desviar, ele vai leucamente. E lá na frente fica a casa do Maio. Como é que está a situação? Já pariu com a prefeitura. A prefeitura não veio dar solução pra gente, em nome do seu mandamento de expor, ele viu o estado já. E até agora não deram solução pra gente. Pois é, a situação dos moradores não é nada fácil. A gente vê isso aí com a baixa de nada, reclamando bastante. Mas enfim, a obra parece que se começou, começou ontem, os funcionários da prefeitura estão lá atrás. Eu vou conversar aqui com o subsecretário de obras, o ex-Tulano Cabota. O secretário, muito boa tarde. O que houve essa demora, a prefeitura na nossa última visita, disse que impedindo o problema, não teria resolvido. Só o asfalto, nada disso, falei do que. A sociedade não é uma solução. A gente tem que preparar tudo uma barra pra desviar os caminhões, pra que faça uma metade, depois com a outra metade. Só que a nossa equipe está em outras obras, se você tem que terminar, a outra visita. O que foi uma cara? 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 Gravando, de lá pra caro, botando no celular, depois eu jogo no meu filme. O que foi uma parada? Porra! Porra do que vai parar. Obrigado. Entendeu? E aqui, eu estou passando aqui poeira, né, curado, a gente vai estar doente, entendeu? Vamos ver, porque é uma obrigação, uma obrigação, né, uma obrigação. Então, beleza, dá licença, eu vou marcar aqui o nosso retorno para acompanhar a vez da obra, no dia 4 de janeiro, o mês que vem, está marcadinha aqui, dia 4 de janeiro, isso é o calendário da prefeitura, daqui a pouquinho eu vou marcar aqui, estou segurando, deixei o fone, eu vou marcar que é 4 de janeiro e será entregue o secretário, nesse caso, o calendário, mas a gente vai entregar para a prefeitura. Então, quis aceitar o calendário, sim, por todos aqueles dias da data da obra, né, Rogério, já está na obra, só que a gente quer que o 2022 comece aí com a obra realmente concluída e, finalmente, nessa vez, apresente o assunto que cometeu ali com os moradores. Obrigada, viu, Rogério, agradeço também aos moradores da Índia.